Robson, não foi um belo dia hoje, Robson? Olha lá, o céu do Minecraft, não foi um belo dia, Robson? Não foi? Robson, o que é aquilo, Robson? Robson, o que é aquilo, Robson? Robson, Robson, o que é aquilo, Robson? O que é aquilo? O que é isso? Robson, o que é isso, Robson? Robson, pelo amor de Deus, Robson, eu esqueci que ele tá nas minhas mães, porque eu preciso correr, né? Robson, meu Deus do céu.